Bom, e olha aí, legal, uma vez mais, nós estamos aqui na Shark Power Games, que vocês sabem, é um mar de diversão. Semanalmente apresentamos aqui várias novidades, só que é o seguinte, essa semana está de matar, então se liga nas novidades. Bom, e o negócio é o seguinte, aqui ao meu lado está o Sidney, Sidney, e aí cara, tudo bem, né? Tudo jóia, essa semana aí recebemos mais bonecos, recebemos estátuas para os colecionadores, e assim, são bonecos incríveis, tanto da linha Hot Toys, Sideshow, Interbuy e também da NECA. Então vocês como podem ver aí, recebemos bonecos incríveis, estátuas assim, grandes, perfeitas. Bom, o negócio é o seguinte, vocês sabem que não são apenas os games, que são um verdadeiro carro-chefe aqui na Power Games, são também esses bonecos, então dá só uma olhada neles aqui, olha só, por exemplo, esse daqui, Sidney. Esse aí, por exemplo, é um busto, né? A maioria das vezes vocês veem por aí esses bustos grandes, né? Tamanhos grandes, de um para quatro, um para seis, um para dois, e com um preço bem alto. Agora lançaram essa linha aí de busto do Iron Man, na faixa aí de 30 centímetros e com preço muito legal. Ótimo, então vamos dar sequência aqui. Então, esse daí é um Iron Man, né? Da NECA, um tamanho bem grande mesmo, é um preço também bem acessível, um material bem legal, né? Para moçada aí, semana passada a gente recebeu o Capitão América, os Predadores e tal, e agora recebemos aí esse Iron Man. Bom, eu sou apaixonado pelo Homem de Ferro, pelos filmes dele, pelas revistas em quadrinhos. Cara, eu sou ligado em super-herói, tá? E vocês aí? Tenho certeza que também são. E esse Homem de Ferro aqui, olha, eu não sei não, eu fiquei apaixonado, viu, cara? Bom, e os demais aqui, esse que está aqui agora? Então, tem uma linha aí do Star Wars, né? O Obi-Wan, tem aí o Luke Skywalker, para vocês curtirem aí, vem até na loja, para vocês conferirem. Tá? Bom, e um outro detalhe também é que vocês aí em casa não reparem, porque nós não tiramos absolutamente nada das caixas, por quê? Porque os colecionadores, eles gostam de quê? De encontrar os produtos que estão levando para casa, justamente da maneira que elas chegam da fábrica, ou seja, lacrados, e não tem coisa melhor, né? É isso aí, esses colecionáveis sempre têm um grande valor, e eles vão aumentando de preço, que quanto mais vai passando o tempo, maior vai sendo o seu valor. Isso aqui é tipo assim, ó, saquinho da amendoim, você vai comprar, vem um saquinho lacrado, então, lacrado é melhor. Nossa, que comparação terrível, hein? Agora, esse incrível Hulk aqui, ó, o Bruce Banner, meu irmão, inclusive a calça dele, gente, olha, a calça dele é realmente de jeans, tá? É de pano. E olha só a altura desse incrível Hulk, inclusive ele está numa posição aí, que é desse último filme dos Avengers, né, dos Vingadores. Isso, esse boneco aí, ele tem uma faixa aí de 67 centímetros, é uma estátua realmente gigante, na escala aí de 1 para 4, entendeu? Da Sideshow. Então, assim, é uma peça única, uma peça incrível, então, assim, quem quer realmente fazer uma coleção, colocar na sua estante, na sala, mostrar para os amigos, nada como uma peça dessa. Ah, não, isso aqui vai fazer o diferencial, meu irmão, olha aí, já imaginou? Conforme o local que você colocar na sua casa, o pessoal vai ficar assim, ó, de queixo caído, babando, porque os produtos que você encontra aqui na Shark Power Games, eles são realmente diferenciados, você não encontra esse tipo de material em nenhuma outra loja da cidade. Não adianta bater perna por aí, porque você não vai encontrar, tá? Agora, essa daqui realmente é outra que chama muita atenção, né, Sidney? É isso aí, essa daí é outra peça também exclusiva da nossa loja, você não vai encontrar em outra loja, é do Exterminador do Futuro, Terminator, é uma peça grande também, na escala de 1 para 4, então, assim, é da Interbuy, entendeu? A empresa que fabricou ele, então, assim, é uma peça simplesmente perfeita. Ah, e um outro detalhe, o que chama atenção é que esses produtos, eles não são apenas destinados aqui às pessoas que são ligadas em games. Bom, e você aí que já assistiu, claro, todos os filmes aí do Exterminador do Futuro com o Arnold Schwarzenegger, isso aqui é legal você ter na sua casa, meu irmão, você que coleciona filmes, games, ou não é, Sidney? É isso aí, são peças únicas e, moçada, vamos aproveitar e comprar agora, porque, assim, a peça única só chegou uma de cada, então, assim, quem gosta, quem é fã de filme, quem é fã do Arnold Schwarzenegger, vem aqui conferir de perto essa peça para ver o quanto, o quão perfeita ela é. Bom, e os demais aqui, esses daqui, por exemplo? Esse aqui é o Red Skull, né, da linha do Capitão América, né, aí a gente tem aqui também o Homem-Aranha, uma estátua também única, né, uma estátua da Kotobukiya, certo, uma réptica, assim, perfeita. Bom, isso chama muita atenção, porque eu também sou fã dos personagens da Marvel e esse Homem-Aranha aqui é uma estátua, ela foi produzida em tiragem limitada e apenas uma delas veio para a Franca, ou seja, essa daqui que você está vendo e que você encontra aqui na Shark Power Games. E esse aqui, ó, o Red Skull, que ele acabou de falar, é o Caveira Vermelha, ele sempre foi inimigo do Capitão América. Teve uma época que ele fez parceria até com o Barão Zemo, tá? E durante a Segunda Guerra Mundial, eles aterrorizaram, porque o lance de guerra é isso daí, né, aterrorizar. E esse figura aqui, parece que eu conheço ele, cara, é o Wolverine? Esse é o Wolverine também, outra peça muito perfeita da Hot Toys. Ele é uma peça 1 para 6, a escala 1 para 6, uma peça grande também e simplesmente perfeito, roupa de couro, entendeu, tecido de verdade, simplesmente perfeito. Vem, galera, vem conferir que esses que chegaram essa semana valem a pena. Legal. Bom, e agora vocês ficam com mais algumas ofertas aí da Shark Power. Bom, moçada, agora vocês estão vendo aí nas imagens uma gama, assim, de grande, de fones, fones gamer, para aqueles que querem jogar, ouvir com qualidade, falar com seu amigo com qualidade online. E são grandes marcas que trabalhamos. Turtle Beach, Big Bang, Corsair, Triton, Microsoft, a Razer, a Logitech, então, assim, Sony, Philips, então, temos, assim, uma variedade incrível de fones. Tem da SteelSeries também. Então, você que quer, assim, um fone gamer, vem até aqui na loja, olha no nosso site, você vai ter os melhores fones do mercado aqui na nossa loja. É, o interessante é que a Shark Power Games, ela não é uma loja apenas dedicada aos games. Aqui você encontra também vários produtos de informática e também para aqueles que realmente são gamers. Isso, é isso mesmo. Está sempre chegando para a gente uma linha, assim, sempre diferenciada para gamers, tanto essa da Corsair, Logitech, Razer, enfim, são as grandes marcas que você vai encontrar aqui. Headset, mouse, teclado, no caso, webcam, tudo que tem de diferente você vai encontrar aqui na nossa loja e das grandes marcas e com o melhor preço. Bom, o negócio é o seguinte, agora nós vamos falar a respeito dessa excursão que a Power está fazendo para a Sampa. Isso, é a maior feira de games da América Latina, é a BGS, Brasil Game Show, e nós estamos organizando essa excursão com um valor aí de R$ 80,00 um ônibus. Vocês entrem no site, garanta seu ingresso para o dia 26 de outubro. Compre seu ingresso, venha aqui na Shark, garanta seu lugar no ônibus, entendeu? E a gente está organizando isso daí, que vai ser o maior evento do ano de games. Lá vai ser apresentado o PlayStation 4 e o Xbox One. Então, vamos lá, galera, vamos juntar a maior quantidade de gente aí, um falando para o outro, a galera de Frank, e vamos em peso lá nessa BGS. O Cidre, e tem outro detalhe também, que é a pré-venda, né, que você já está realizando do novo Xbox. Isso, nós estamos realizando a pré-venda tanto dos consoles novos, do PlayStation 4 e do Xbox One, e estamos realizando também várias pré-vendas de jogos novos, que vão sair tanto nesse mês, desse mês para frente, agosto, setembro, outubro, novembro. Alguns jogos como Diablo 3, Splinter Cell Blacklist, GTA V, FIFA 14, Pro Evolution 2014, Splinter Cell Novo, tem o Batman Origins, tem, assim, um repleto de jogos novos. Entrem no site, garantam já a sua pré-venda, entendeu? Entrem em contato com a loja, pelo Skype, pelo site mesmo, www.sharkpowergames.com.br, o nosso Facebook, na nossa fanpage, é www.facebook.com.br, sharkpowergames. E também temos aquela entrega expressa, que levamos o produto até você, com a maquininha de cartão, então, quer dizer, damos toda a comodidade, para o cliente não precisar sair de casa, e a gente levar o produto até ele. Aproveita isso também, que nas compras acima de R$200, não cobramos entrega. Legal. E o que que vem a ser esses itens, que você deixou separado aqui? Esse aqui é um kitzinho, que eu preparei especialmente, para o programa Radar, entendeu? Esse aqui é um kit o seguinte, ele vem o chatpad, que é um kit que vem o teclado, para a moçada jogar online, conversar com os amigos, teclar, e vem o headset, no caso, para ouvir o jogo, e falar ao mesmo tempo com a moçada. Tem esse aqui, que é o Gears of War Judgment, que é o Gears of War mais novo do Xbox. E na compra desses dois itens aqui, praticamente você está levando de brinde, o cartãozinho do Microsoft Points, de R$1.500, e está levando também, esse Xbox Live Gold, de três meses. Só que na realidade, é quatro meses, que você leva mais um de brinde. Isso tudo por R$275,00. Olha, daria muito mais, se você fosse comprar unitário. Ah, legal. Então é isso aí. Essa semana gravamos uma vez mais, aqui na Shark Power Game, Sidney. E aí, cara, tudo legal, né? E esse Hulk aqui, olha que legal. É, esse Hulk aqui, quem levar essa peça, vou falar, vai ser premiado, porque isso aqui na sala, numa estante, deve ficar lindo demais, hein? Não, na verdade, eu acho que, é lógico que iria enobrecer vários ambientes, mas o pessoal aí que lida com academia, que você que tem uma academia de ginástica, pô, você quer um cara para representar uma academia melhor do que o Hulk, meu irmão, o cara é puro músculo. Olha aí, fica um alerta aí para o pessoal aí, inclusive para o meu amigo lá da Superação Brasil, né? Olha aí, legal, né? Sidney, falou, meu irmão, até semana que vem. Até semana que vem com mais novidades. É isso aí, moçada, vamos aproveitar as promoções, vamos fazer um saudão aí de jogos, de vários acessórios, vão ficar ligados no site e na nossa fanpage. Legal, e vocês aí não se esqueçam que a Shark Power Games é um mar de diversão.